A marca Santé produz seus produtos com a máxima qualidade. No caso do óleo de soja, os grãos são previamente separados e selecionados a dedo, para a melhor qualidade final do produto, podendo ser utilizados em saladas e principalmente em frituras, pois só a Santé tem a melhor qualidade de vida para a sua mesa. Obrigado.